Fala galera do canal Vipersca Emplacado, gente eu vou mostrar para vocês como colocar a linha em uma vara de anzol, óleo bambu, vocês verem aqui o tamanho, uma varinha boa, leve, tem 2 metros de comprimento e eu vou pôr uma linha nela e vou mostrar para vocês como é que colocar, entendeu? De acordo a medida e o tamanho que vocês querem, beleza? Então desde já se inscreve, dê like, assine a notificação e compartilhe com os amigos, beleza? Então aqui eu vou passar a linha, dar algumas voltas na ponta da vara, viu gente? Tem que ser na ponta. Agora se ele tá no no, no ponto, né? No, óleo. Aí tem que falar no cego. E agora... Tirar o recesso. Aqui a gente, ó, corta, tirou o recesso e agora eu vou com o medimento do comprimento da linha. Essa linha aqui, ó. Então eu vou medir aqui o comprimento da vara. Valentina! Esse seria o certo, só que eu gosto de pescar com a linha maior, então eu vou colocar um comprimento de... 3 metros. Beleza, galera? Vou por 3 metros de... Pra mim, pesca. Já sai lá embaixo, né, minha? Não, 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 não. Oi, tá? Hã? 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 Aqui, ó. Hã? 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 Dá uma paulha aqui, galera. Gente, eu coloquei uma boinha, porque minha sobrinha vai pescar com ela, então pra ela é bom ter uma boinha. Eu disse, pra mim, não. Mas pra ela, sim. Aí, aqui eu vou com o carociclo. Ele é mais pesado porque o calabuzo da boia, a boia pé é grande um pouco, não é o tamanho ideal que eu queria. E eu não tô com elas aqui. Então, eu vou passar aqui, ó, a lenha, no caroço de chumbo, eu vou passar de volta de novo, pra vocês verem, ó. Tá dado o nó. Simples, né? Agora, eu vou colocar isso aqui. Isso aqui a gente chama de chicote, é um chicote pequeno que é trocador de anzol. Eu posso colocar o anzol que eu quiser, nele, o tamanho que eu quiser. Então, eu vou fazer um teste logo pra mim ver se o anzol que eu tenho dá nessa grossura aqui. Se não der, eu não pôr. Saiu. Que é bem fininho esse anzol, é um índio de gato. Cobre, gente, com a unha de gato. Então, cobre a unha de gato, tá perfeito. Agora, se não caber, se aí eu não ia colocar o chicote zé. Então, agora eu vou colocar o chicote, beleza? Sai anzol, meu dedo, oi? Aí, aqui, eu vou pôr a linha do girador. Vocês estão vendo? Temos um girador. Nó cego de novo. Eu gosto da nó cego. Ó. Temos um girador. Temos um girador. Temos um girador. Mestre, vamos lá! Temos um girador. Temos um a lutar. Olha, pra mim aqui tá bom, vou dar um nozinho cego aqui no pé, aqui galera, tá no jeito. Agora eu vou mostrar uma coisa que eu vou fazer, isso aqui, um pedaço de garrafa vierante, eu vou cortar um pedaço aqui, ó, fino, ó, neste tamanho, ó, 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 agora aqui, beleza, tá vendo aqui, ó, galera? Vou dar uma pausinha, pra não ficar muito louco. Aí aqui, ó, gente, o que é onde eu vou colocar? Eu vou colocar na vara aqui, ó, vai ser um passador de linha, beleza? Então eu vou pôr aqui, o que que eu preciso pra mim passar isso aqui? Vou precisar de... Não trouxe. Fita isolante, beleza? Então, deixa eu ver aqui um pouco, se dá pra mostrar a vocês. Vai ficar um pouco longo o vídeo, mas será um vídeo ensinando aí, segundo algumas técnicas. Legal de pôr em uma vara de pesca, beleza? Que vai ajudar vocês. Ó, como tá por cima, tá difícil pra vocês irem, então depois eu mostro pra vocês na posição certa. Então, passa aqui a fita. Fita isolante. E aqui eu vou fazendo assim, ó. Deixa. Passador de fita. O passador de linha. Vocês vão ver pronto como vai ficar, vai ficar top show. Então, vou passar aqui um pouco. Não tem problema, vai ficar um pouquinho de fita. Porque é melhor, gente, pra quando vocês saírem, vocês carregarem a vara. Aí, o que que acontece? Você pega aqui a vara, enrola um pouquinho da linha na ponta. Aí, você vem. Passa aqui. Vem com ela. Mostrar pra vocês. Até aonde vai dar. Ou se eu vou ter que passar outro passador de fita, beleza? Se eu tiver que passar outro passador de fita, aí eu mostro vocês. Outro passador de fita. Olha aí, gente, ó. Não vou precisar de passar outro passador de fita. Por quê? Porque deu aqui, ó. O anzol. Aí, então, como tá controlado aqui, ó. Belezinha? O que que eu faço? Vamos ver aqui. Espere só um pouco. Deixa eu dar só uma pausa. Veja, gente. O acabamento final. Aí, eu vou passar um paninho, uma tirinha de pano. Enrolo aqui, ó. Dou um nó. Não precisa mais que isso. E dou um outro nózinho que é de laçada. Pra mim, tirar mais fácil. Olha aí, ó. Ficou assim. Agora, olha aí, ó. Pra vocês verem, ó. Como fica, ó. A linha. E a vara. Não fica morgada nem nada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da ideia. Dei o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no sininho. Notificação. E compartilha com seus amigos. Beleza? Então, fui. E... Re Rice seva... E aí, né. Se inscreve no sininho. E aí, o de... E aí, o de... E aí, o de... De aí, o de... E aí, o de... E aí, o...